Ok Google Publicar no Facebook Não adicione este perfil Ele é apenas para testes Bom pessoal Para vocês conseguirem fazer este tutorial É necessário que vocês tenham o Tasker instalado Depois de instalar o Tasker Venham em configurações Acessibilidade Localizem o Tasker aqui E ative Em seguida Venha em segurança Administradores e dispositivos E marque ele ali Venha também em sons e notificação Acessar notificações E marque o Tasker aqui Vai ser necessário também que você tenha O auto input Depois de instalado Você vai vir em configurações Acessibilidade Localizar o auto input E marcá-lo ali Você deverá vir também em segurança Administradores e dispositivos E marcar o auto input aqui também E o terceiro aplicativo necessário É o Auto Voice Após a instalação Vem também em configurações Acessibilidade Localize o Auto Voice Google Now Integration E ative Após a instalação De todos estes aplicativos Talvez seja necessário Que você tenha a root Para que funcione adequadamente Talvez não Teste aí no seu aparelho Para ver Lembrando também Que alguns destes aplicativos São pagos E eles só funcionam 100% Se você estiver com a versão paga Vamos abrir o Tasker Vamos aqui no Mais Vamos em Event Plugin Auto Voice E vamos em In Recognize É a última opção ali Vamos clicar aqui No Lapse Command Filter Neste caso aqui Para que a frase Se torne o mais natural possível Se torne o mais natural possível E agora eu vou criar a variável Que é onde vai ficar armazenada A mensagem que eu quero que seja publicada Então vamos aqui Colocar um parênteses Vamos colocar um sinal de menor que Vamos colocar um sinal de menor que Opa desculpe Vamos colocar interrogação Primeiro Sinal de menor que Vamos colocar aqui Status Vai Status Vamos fechar o sinalzinho Vamos colocar um ponto Vamos colocar O mais E vamos fechar aqui O parênteses E vamos dar ok Aqui embaixo Vamos marcar Use Rejects E vamos confirmar Vamos clicar no botão voltar Ele vai pedir aqui Se você quer Ele vai perguntar aqui Se você quer criar um New Task Uma nova tarefa Ou utilizar alguma que já existe Eu vou criar uma nova tarefa Eu não costumo dar nome nenhum Então vou só confirmar aqui Ok Primeira coisa que nós vamos fazer É transferir O dado de voz Que nós Armazenamos na Variável status Para o clipboard Ou seja Nós vamos transformar ele Em mensagem de texto E vamos armazenar Ali na Ali no nosso clipboard Nossa Me fugiu agora a tradução disso aí Mas Né Você entendeu o que eu quis dizer Então nós vamos aqui Set Espaço Já achou Set clipboard E vamos colocar aqui A nossa variável Porcentagem Que é o símbolo Que identifica as variáveis Status Ok Vamos voltar Vamos agora No mais novamente Depois que eu fiz isso Eu quero que Seja encerrado O aplicativo do Google Porque não tem porque Ele ficar aberto ali Então eu vou aqui Que 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 Seja encerrado Neste caso Eu tenho O root Eu vou utilizar Aqui Use root Vamos voltar Vou no mais Novamente Agora Eu quero que Ele abra O aplicativo Do Facebook Então nós vamos Aqui Vamos procurar Launch Já achou Launch app Vamos clicar nele Vamos achar O aplicativo Do Facebook Eu já te aviso Desde já Que é um dos aplicativos Mais bugados Que eu já vi É um dos aplicativos Mais bugados Você vai ter Alguma dificuldade Para fazer O uso Desse tutorial Aqui Já vou te adiantando Ele não funciona 100% Das vezes Vamos Agora Depois de Aberto O aplicativo Do Facebook Eu tenho que Fazer Algumas Sequências De cliques Ok Então vamos lá Plugin Auto Input Action Vamos aqui Na figura Do lápis E o que nós Queremos Que aconteça É que Após a abertura Do aplicativo Do Facebook Haja um Clique Na palavra Status Se eu não me engano Ok Então vamos lá Easy Setup Vamos abrir Aqui bem rapidinho O aplicativo Do Facebook Tá aberto Eu quero que ele Clique aqui em cima Status Vou puxar a barra De notificação Vou expandir Essa notificação Vou clicar em Add E agora Eu vou clicar Onde eu quero Que é em Status Ele já identificou Vou aceitar Não toque em nada Espere abrir Aqui a multitarefa E clique em Tasker Eu vou escolher Aqui Element Text Status E vou clicar Em Clique Ok Esta parte Aqui está Concluída Vamos voltar Vamos ter que utilizar O Auto Input Novamente Porque agora Eu preciso Que ele Foque E cole a mensagem Que nós ditamos No início Aqui Então vamos em Mais Plugin Auto Input Action Vamos clicar aqui No lápis Easy Setup Vamos abrir Novamente aqui O aplicativo Do Facebook Clicamos em Status Agora eu quero Clicar aqui Então vamos Baixar a notificação Vamos expandir Esta notificação Clicar em Add Eu quero Que seja Exatamente aqui Então vou Clicar aqui Dentro Houve aqui Algum erro Parece que Ele já selecionou Vamos só Limpar aqui Ok Eu não precisei Confirmar nada Ele já Aceitou Sozinho As vezes Acontece Clicar no Tasker Para você Provavelmente Não vai ser Desta forma Você vai ter que Aceitar Que nem eu fiz Exatamente no Passo Anterior Ok Aqui Eu preciso Que ele Foque Naquela Parte ali E faça A postagem Da mensagem Então vou Clicar aqui Em Action E vou Clicar em Past Porque é a ação Que eu quero Que seja Colada A mensagem Que foi Armazenada No meu Clipboard Agora eu vou Vire aqui Em File Em Field Type E vou Clicar em Focos Porque é Exatamente Um Ali é Um Local Onde tem Aquele foco Aquela coisinha Que fica Piscando É um Foco É ali Que vai ser Postada Vamos Confirmar Aqui Vamos Voltar E depois Que a mensagem É postada Eu preciso Clicar Ali Em algum Lugar Para fazer Com que Ela seja Postada De fato Então vamos Utilizar O Auto Input Novamente Vamos Em Mais Plugin Auto Input Action No lápis De novo Easy Setup Vamos Abrir O aplicativo Do Facebook E queremos Clicar Ali No Publicar Vou Baixar A notificação Expandir Essa notificação Clicar Em ADD E vou Clicar Em Publicar Né É isso Daqui Que deveria Ter aparecido No passo Imediatamente Interior Temos Clicar Em Aceitar Não Clique Em Mais Nada Espere Abrir O Multitasking E clique Em Tasker Vamos Escolher O elemento Texto Publicar O que eu quero É que eles Realmente Sejam Clique Ok Vamos Confirmar Aqui Vamos Voltar Depois De feito Tudo Isso Você pode Ou não Fazer Isso Que eu Vou Fazer Aqui Né É Vou Aqui No Mais Daí Eu quero Que o Aplicativo Do Facebook Seja Fechado Então Eu Vou Vir Aqui Na Verdade Na Verdade Eu Quero Na Verdade Eu Posso Simplesmente Voltar Para A Tela Home Porque Se Quando Eu For Abrir Novamente Vai Demorar Mais Para Abrir Então Eu Posso Fazer O Seguinte Já Que Eu Já Tenho Auto Input Aqui Mesmo Vou Em Plugin Auto Input Global Action Vou No Lápis Vou Em Action E Vou Colocar Home 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 Vou Confirmar Voltar Está Encerrado Aqui O Meu A Minha Rotina Ok Então Então vamos Voltar Aqui De Novo Vamos Vamos Mudar Aqui O Nome Disso Aqui Porque Pode Ser Que De Erro Vamos Colocar Aqui Facebook Facebook E Vamos Aceitar Vou Sair Aqui Do Tasker E Vamos Testar A Nossa Rotina Então Ok Google Publicar No Facebook Testando Tutorial Gravado Em Vídeo Como Eu havia Dito Para Vocês O Aplicativo Do Facebook É Um Dos Mais Bugados Que Eu Já Vi Até Hoje Olha Só O Que Acontece Às Vezes Às Vezes Não Tem Sido Bastante Frequente Inclusive Ele Simplesmente Trava O Celular Vamos Encerrar Isso Daqui É Um Comando Por Gestos Utilizando Gmd Gesture É Aplicativo Que Utilizo Aqui Tentar De Novo Ok Google Publicar No Facebook Testando Tutorial Gravado Em Vídeo Ó Tá Vendo O Aplicativo Do Facebook Ele É Extremamente Bugado Para Fazer Isso Aqui Vamos Tentar Uma Terceira Vezes Inclusive Se Você Eu Não Arriscaria Utilizar O Tasker Para Fazer Atualização De Status Mas Você Tá Vendo Aqui Já É O Segundo Erro Que Acontece Aqui No Nosso Teste Do Tutorial Ok Google Publicar No No Facebook No Testando Pela Terceira Vez O Tutorial Gravado Em Vídeo Terceira Vez Parece Que Foi Sem Problema Nenhum Vamos Dar Uma Olhada Aqui Ó Foi Nada Tava Indo Ainda Né Então Vejam Só Eu Em Alguns Momentos Funciona Adequadamente A postagem Encerramento Do Aplicativo E Retorno Para Tela Home Em Outros Não Esse Tipo De Falha Eu Não Vi Acontecer Nem No Google Plus Nem No Twitter Mas Aqui No Facebook Esse É Um Dos Piores Aplicativos De Rede Social Que Eu Já Usei Até Hoje Aliás Desde O Início É O Aplicativo Mais Bugado É Um Dos Mais Implicados Com Consumo De Bateria É Um Dos Que Mais Travam É Um Dos Que Mais Consome Memória RAM Enfim É Um Dos Piores Aplicativos Que Tem Mas Muita Gente Me Pediu Para Mostrar Em Vídeo Como Fazer Atualização Por Comando De Voz Você Viu Que Você Vai Sempre Ficar Em Nessa Última Rotina Aqui Eu Posso Excluir Ela E Vamos Ver Se Assim Ele Vai Funcionar Direitinho Vamos Ver Eu Vou Inclusive Encerrar Ele Daqui Vamos Ver Se Ele Não Continua Carregado Aqui Não Então Vamos Lá Ok Google Publicar No Facebook Testando Pela Quarta Vez O Tutorial Gravado Em Vídeo Vejam Que Desta Vez A Gente Não Colocou Para Voltar Para Tela Home Daí Ele Vai Só que Não Deveria Enviada Ele Deveria Enviar E Encerrar O Aplicativo Posso Colocar Um Recurso De Wait Esperar 5 Segundos Para Publicar Mas Você Sempre Vai Ficar Em Dúvida Se Foi Mesmo Publicado Ou Não Certo Eu Não Recomendo Você Utilizar Mas Como Muita Gente Me Pediu Eu Estou Todo Vídeo Dê Um Joinha Compartilhe Ele Não Dê Deslike Pelo Tutorial Não Funcionar Para Você Porque Você Está Vendo Que O Aplicativo Do Facebook É Um Aplicativo Bugado Não Sei O que Esses Caras Fazem Ou Não Fazem Que Nunca Conseguem Arrumar Isso Daqui Tomara Que O Tio Zuckerberg Coloque Os Engenheiros De Software Para Usarem Essa Porcaria Aqui Por 30 Dias Se Eles Utilizarem Isso Daqui Por 30 Dias Nos Smartphones Deles Com Certeza Eles Tomam Vergonha Na Cara E Fazem O Aplicativo Melhor Até O Próximo Vídeo Então E Hoje Nós Estamos Fazendo 3 Anos De Canal Muito Obrigado Por Me